No cuidado de um paciente. Então, a primeira sessão de ponto e contraponto será sobre se vai para tumores bem precoces de pulmão operáveis, se a gente poderia fazer melhor a radioterapia exclusiva, contraponto exclusivo, ou a cirurgia e a argumentação de uma para a outra. Eu queria convidar primeiro o Marcelo, também para fazer a parte da mesa, por favor, que aí também poderá ajudar a gente a discutir esses pontos. E queria convidar o Carlos, Carlos Vita Abreu, também um amigo muito querido, um radioterapeuta. Ele é o radioterapeuta do Centro de Oncologia do Hospital Silibanês. Acho que está no ICESP também, atualmente. Não mais, não, isso não tem nada a ver com o ICESP. Senão ele infarta, se a gente falar alguma coisa dessas. Retiro. Ele vai falar para nós sobre o lado, obviamente, da radioterapia ou a radiosirurgia no tratamento de nódulos de pulmão. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Obrigado, Riad, pelo convite. Marcelo. Muito bom. Em pacientes com doença localizada, nós estamos falando daqueles pacientes com doença bem precoce, eu recomendo radioterapia na doença operável. Espero ter convencido vocês. Mas, antes que alguém chame uma ambulância e peçam para me internar, eu peço para vocês dez minutos para tentar explicar para vocês que não é qualquer radioterapia e também não é para qualquer paciente operável. Quando eu digo que ofereço radioterapia, eu ofereço, na verdade, radioterapia estereotáxica, radiosirurgia, um tratamento que é uma ferramenta, conjunto de ferramentas tecnológicas e que se transforma em uma ferramenta biológica com altas doses em poucas frações. Isso proporciona, na verdade, não só a lesão do DNA da célula tumoral, mas também tem outros mecanismos de morte do tumor envolvidos, como lesão vascular e aumento da imunidade antitumor, um tema que tem sido muito estudado nos últimos tempos. A radioterapia acaba tendo uma influência importante nesse microambiente tumoral. Bom, eu recomendo radioterapia e radioterapia, na verdade, para esses pacientes operáveis no estádio 1 e os meus principais argumentos são porque a cirurgia tem uma mortalidade relacionada em pacientes idosos que é subestimada. Os estudos, as séries cirúrgicas são fantásticas em mostrar padrões recidivas. Na verdade, todo o nosso estadiamento de câncer de pulmão é baseado nisso, mas essas séries, na verdade, em geral, relatam complicações e mortalidade com 30 dias. Algumas poucas séries mostram que, na verdade, a mortalidade com 90 dias, especialmente em pacientes idosos é o dobro. Em pacientes com mais de 75 anos, essa mortalidade pode ser maior do que 10% e, na verdade, essa mortalidade vai aumentando aos poucos, ao longo, na medida que a gente vai aumentando a faixa etária dos pacientes. O outro argumento é que existe uma vasta experiência com radioscirurgia em pacientes inoperáveis. A gente foi ver, hoje, tem mais de 4 mil pacientes envolvidos em estudos reportando resultados de toxicidade. Além, obviamente, de um recente estudo comprovando que a radioscirurgia é melhor do que a radioterapia conformacional, tanto em sobrevida, controle local, com o mesmo padrão de toxicidade. ilustrando o que eu acabei de falar sobre a cirurgia, vamos pegar um estudo, um desses estudos comparativos, tem vários agora aparecendo na literatura, um estudo comparativo em pacientes idosos, pacientes com mais de 75 anos. E eu escolhi esse estudo porque é um estudo que a cirurgia é vencedora, se vocês forem prestar atenção, as curvas trocam no final, mas vamos olhar o que acontece no primeiro ano com esses pacientes, pacientes com mais de 75 anos. O estudo reporta uma mortalidade operatória em 8%, mas se a gente for olhar com cuidado, em seis meses, 20% dos pacientes faleceram. O que será que influenciou na sobrevida desses pacientes mais do que a cirurgia? Então, esse é um alerta no sentido de que a gente está selecionando, talvez, mal os pacientes idosos que podem ir para a cirurgia, existe aí um grupo, sem dúvida, que deveria, na verdade, estar indo para opções menos agressivas de tratamento. Para exemplificar a questão dos resultados de radicirurgia em pacientes clinicamente inoperáveis, inoperáveis, eu vou mostrar aqui, na verdade, foi um pedido do Marcelo para me apresentar, não é, na verdade, obviamente, a maior evidência que existe de resultados de radicirurgia em pacientes clinicamente inoperáveis, mas é a primeira, na verdade, série brasileira publicada. Então, é uma série retrospectivas, tem 54 pacientes, 59 lesões, todos pacientes clinicamente inoperáveis, esse é um fato importante, todos com comprovação histológica, a gente sabe que as séries europeias têm até metade dos pacientes sem biópsia, tumores menores do que 5 centímetros, sem evidência de metástases regionais ou à distância, realçar, uma coisa importante na nossa série, 90% dos pacientes tiveram PET no seu estadiamento e incluiu tumores metacrônicos e tumores sincrônicos, então, dessa maneira, vocês vão encontrar aí na nossa série pacientes T3, pacientes T4. É uma série de pacientes idosos, a idade mediana dos pacientes era de 75 anos, a maior parte deles, apenas 15%, eram ECOG zero, eram pacientes que tinham já um comprometimento de performance status. Uma coisa particular da nossa série é que quase metade dos pacientes tinham tido uma neoplasia prévia e, além disso, é uma série que tratou tanto pacientes com tumores periféricos como tumores centrais. Na verdade, 30% dos pacientes eram pacientes com tumores centrais. Do ponto de vista de toxicidade, a gente vê que a toxicidade é um tratamento muito bem tolerado. É claro que aqui a gente tem alguns problemas das séries retrospectivas, por exemplo, eu defini, olhando um prontuário, o que é pneumonia de grau 1 e o que é pneumonia de grau 2, muitas vezes é difícil. Você sabe que o paciente teve bastante tosse, depois o paciente melhorou, mas você não tem, às vezes, a nota se o paciente realmente ou um outro médico receitou corticoide para esse paciente. De qualquer maneira, metade dos pacientes pacientes tiveram alguma complicação. Disparadamente, pneumonia é a principal, 38% dos pacientes tiveram pneumonia. Teve um caso de pneumonia que o paciente precisou internar, pneumonia de grau 3. E a segunda complicação foi dor torácica, quadros de dor torácica, por vezes bastante intensos, mas sempre transitórios. E os resultados, a gente vê aí 80% dos pacientes vivos em dois anos. Um dado que surpreende por uma população idosa e com uma performance ruim, pacientes frágeis. Um controle local de 89% e, como outras séries mostram, o principal padrão de recidiva é recidiva à distância. Na nossa série, particularmente, a gente teve pouca recidiva regional isolada. Existem séries que reportam o maior número de recidivas regionais. A série se compara bem com uma série recente do MD Anderson, que tem um segmento maior, reporta segmentos de 7 anos, mas a gente vê controles locais ao redor de 90%. A sobrevida mediana muitas vezes está relacionada à quantidade de pacientes operáveis que você colocou dentro da sua série. A gente julga que 12% dos pacientes que estavam na nossa série poderiam ser operados. E um perfil de toxicidade grave, grau 3, grau 4, ou óbito bastante baixo. Outros argumentos para indicar a radiosirurgia nesses pacientes é que existem séries de longo termo, em pacientes operáveis, que reportam sobrevidas de 16, 70%, comparáveis das séries cirúrgicas. Tem a série japonesa, tem a série holandesa. Estudos comparativos reforçam parcialmente essa tese. E existe um efeito muito estudado, um efeito, como eu já falei, um efeito antitumoral induzido pela radioterapia, que possivelmente acaba tendo um efeito sistêmico, algo que ainda precisa ser comprovado. Sobre as séries cirúrgicas, é importante dizer que não existem estudos comparativos randomizados. Na verdade, até onde eu acompanhei isso, por ser muito franco, eu não lembro muito desse tipo de estudo, mas são estudos em geral que usam uma metodologia estatística para evitar baias de seleção de pacientes. E até a última vez que eu vi isso, o placar era o seguinte. Seis vitórias para cirurgia, três empates e duas honrosas vitórias para a radioterapia, para a radioterapia, para a radioterapia, entre elas um polêmico estudo que usou pacientes, que juntou pacientes de dois estudos randomizados que não foram para frente. pontos fracos. Espero que não caia agora no vale da desilusão do que o Gustavo comentou. Acho que o principal é a dificuldade na definição radiológica de falência local, algo que é essencial na indicação de salvamento cirúrgico precoce, e é uma evidência recente de que as respostas completas patológicas são menores do que 80%. Bom, sobre a evolução radiológica, acho que todos já estão acostumados com isso. Nos primeiros seis meses, a gente vê, em geral, o aumento dessa opacidade. Tem algumas características radiológicas, eu vou falar mais para frente, que estão mais relacionadas a isso ser uma evolução benigna ou não, mas a verdade é que nesse borramento todo, certamente tem um grupo de pacientes que tem doença por trás. E leva muito tempo, mais do que um ano, um ano e meio, às vezes dois, para que a gente tenha imagens radiológicas como essa fibrose linear, que a gente chamaria de uma resposta radiológica completa à radioterapia. Bom, isso é um estudo bem fresco, saiu agora no JAMA Oncology, de fevereiro, é um estudo genial, na verdade. Na verdade, o autor é um cara bastante genial, é um estudo que a gente tem que ler com bastante cuidado, ele vai trazer um dado bem interessante. usando a ideia de que a radiocirurgia pode ter, na verdade, um efeito imunológico e sistêmico, ele teve a ideia de combinar radiocirurgia neoadjuvante, dez semanas depois, operar os pacientes. É claro que ele estava querendo olhar outra coisa, que ele ia ver resposta patológica completa. Acho que esse é o principal objetivo, mas ele queria mostrar também que se associar os dois tratamentos era possível, ele conseguiu mostrar isso tranquilamente. O N é um N pequeno, do estudo, 36 pacientes, mas 78% eram pacientes T1. E aí uma certa decepção. Quando eles foram ver em uma toxilina e eusina, a porcentagem de resposta patológica completa era 60%, esse número bem abaixo do que a gente vê em termos de controle local radiológico dos pacientes. Existem algumas críticas. Primeiro que a coloração HE, na verdade, as respostas parciais não têm uma relação direta com a viabilidade tumoral. É estranho porque ele não tem usado outros macradores que, inclusive, avaliam proliferação celular, como CAI-67, MIB. É importante, na verdade, não pode ser muito inocente olhar esse estudo, porque tem outros estudos que mostram isso de maneira bem clara. Tem estudos, assim, para próstata, tem estudo em reto e tem esse estudo, um estudo que chama atenção, que é um estudo mais recente em câncer de esôfago. Pacientes que receberam quimio e rádio e foram para a cirurgia. A porcentagem de pacientes que tinham resposta patológica completa, quando eram operados antes de 60 dias, era 22%. Isso dobrava para pacientes que, na verdade, eram operados depois de 60 dias. Certamente, mesmo, na verdade, dizendo que eu era meio lunático de dizer que devemos fazer radiocirurgia em pacientes operáveis, certamente eu não acredito que o controle local da radiocirurgia seja 80%, 90%. Agora, o número correto de respostas completas é algum número perdido entre esse número que a gente acabou de ver e um número que é 80%. Isso aumenta demais a responsabilidade em como a gente deve enxergar o paciente que é operável e vem para fazer radiocirurgia. Então, concluindo, eu recomendo radiocirurgia para pacientes operáveis, sim, mas naqueles pacientes com estágio 1 em maior risco. Por exemplo, o principal são os pacientes idosos. Eu não entendo por que idade não é um critério de inoperabilidade. A gente usa esse conceito de idade biológica, diferente de idade cronológica, mas avaliar idade biológica é uma coisa muito difícil, não muito palpável. Então, acho que a gente deveria ter maior rigor em usar idade como um critério de inoperabilidade. Eu recomendo sim, mas em condições rigorosas, esses pacientes têm que ter uma avaliação inicial multidisciplinar. A proposta para o paciente deve ser típica daqueles protocolos de preservação, laringe, bexiga, reto. Você tem que chegar para o paciente e falar, nós vamos te propor um tratamento minimamente invasivo, nós vamos seguir você de perto e qualquer indício de que, na verdade, as coisas possam não estar andando bem, a gente vai encaminhar você para o cirurgião. Esses pacientes devem ser estadiados com PET, eles também devem ter uma investigação do mediastino se houver necessidade e os critérios radiológicos para definir uma falência devem ser restritos e precoces, como um gatilho para a cirurgia de salvamento. Esses critérios radiológicos, na verdade, a gente tem. Tem coisas novas, o Gustavo comentou sobre radiomix, mas tem coisas palpáveis, os estudos canadenses mostram que existem algumas características radiológicas que estão relacionadas com recidiva, como você perde uma imagem, uma margem linear ou então some para broncogramas aéreos. Esses pacientes devem ser mandados para cirurgia se forem pacientes já previamente operados. Terminando, eu acho que é possível indicar, sim, um grupo pequeno, especialmente pacientes idosos, mas tendo sempre o cirurgião como parceiro. Obrigado. Muito obrigado, Carlos, excelente apresentação. Agora eu queria convidar o Fernando, Fernando Abrão, também amigo de muitos anos, cirurgião torácico, na Universidade de São Paulo, ele foi médico assistente também da cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e membro do grupo brasileiro de Oncologia Torácica, do Iausc, e cirurgião torácico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E para também, ele não quis falar, mas ele também é o chefe do Sérgio Torácico Santa Marcelina. Então, ele vai falar agora o que de verdade tem que acontecer com os doentes. Operar. Obrigado, obrigado, doutor Reade, obrigado, doutor Marcelo, pelo convite, prazer imenso participar de um evento como esse. Bom, o Carlos acho que comentou bem. A gente tem aí uma discussão que se assentou nos últimos anos, mas a gente tem alguns dados aqui que depois vão servir para a reflexão de todos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Esse é o roteiro que eu montei, então, por que a gente pensa em esse EBRT, só para contextualizar, eu vou passar rapidamente, porque o Carlos já falou sobre isso. E depois alguns desfechos, o risco de upstage mediastinal que a gente tem, e a gente só consegue ver isso com a cirurgia, e um pouco sobre o que são esses pacientes de alto risco e qual o impacto que a gente pode causar a eles com a cirurgia versus a SBRT. Então, exatamente por que a gente pensa, dentre vários estudos, a gente tem alguns estudos mais famosos, esse é um estudo de fase 2, que mostra controle local e loco-regional satisfatório, mas uma sobrevida em 4 anos mais desanimadora em relação à cirurgia. Esse é um outro estudo polêmico que o Carlos citou, é um estudo que compilou dois trials que foram fechados precocemente por um recrutamento extremamente baixo, apenas 4% do cálculo amostral que eles deveriam preencher, então eles agruparam um follow-up pequeno, eles mostraram uma sobrevida em 3 anos global de 95% para quem fez SBRT e 79% para a cirurgia, mas diante de todos esses dados, realmente é um estudo que inspira muito cuidado na sua interpretação. E ele acaba mostrando que a SBRT poderia ser comparável à cirurgia. Mas o que a gente vai ver na prática, com os estudos com base populacional e grandes bancos de dados, mostram algo bem diferente. Então, essa é a mortalidade por qualquer causa, ou seja, a sobrevida global que a gente espera para tumores em estágio 1 operados. Segmentectomia é um resultado um pouco inferior, lobectomia em torno de 80% a 85%. Como o Carlos comentou, a gente não tem estudos randomizados, então o que a gente tem são grandes séries, bancos de dados nacionais e estudos populacionais. Então, por exemplo, esse é um estudo do National Cancer Database, pariu 1.700 pacientes aproximadamente em cada grupo por propensity score, essa é a metodologia mais usada para comparar esse tipo de intervenção, e mostrou a cirurgia com uma sobrevida global de 59%, e a SBRT em torno de 29%. Quando a gente passa para metanálise, a gente tem duas metanálises, essa é bem recente, agora de 2019. O que a gente vê ainda em termos de sobrevida global é um resultado favorável da cirurgia com um odds ratio de 1.71. Passando para uma outra, antes de passar para uma outra meta-análise, essa é a replicação gráfica da meta-análise que eu acabei de comentar, aqui somente os pacientes pareados, 8.900 pacientes aproximadamente em cada braço, e a representação gráfica na curva de sobrevida é essa, mostrando que em termos de sobrevida global, a gente tem ainda o benefício da cirurgia. Essa, como eu havia comentado, é a segunda meta-análise, também recente, de 2018, e também mostra um resultado a favor da cirurgia, em termos de sobrevida global. Essa meta-análise ainda estratificou por tipo de cirurgia, ou seja, a lobectomia ou a resecção sublobar. A resecção sublobar tem um perfil de pacientes mais próximos aos pacientes que vão para a SBRT, com risco um pouco maior para a cirurgia padrão, que seria a lobectomia. E mesmo assim, a gente vê ainda um ganho a favor da cirurgia, ou seja, a cirurgia diminuiu o risco de óbito por qualquer doença, melhorando a sobrevida global. Mas esse é um desfecho um pouco injusto com a SBRT, porque a gente está comparando pacientes rígidos com pacientes mais frágeis. Então, existe um claro viés de seleção, e por mais que a gente ajuste, a gente não elimina esse viés de seleção, essa variável confundidora. Então, a gente já esperava resultados melhores com a cirurgia. Quando a gente tenta melhorar um pouquinho o desfecho, e fala em termos de mortalidade específica por câncer de pulmão, o que a gente vai ver... Então, isso é o que a gente espera, no paciente que a gente vai operá-lo, esse é o resultado que a gente espera com a cirurgia, uma sobrevida, uma mortalidade por câncer de pulmão baixa, em torno de 90% para a lobectomia em 5 anos. Voltando às meta-análises, essas mais recentes, a gente ainda vê nessa meta-análise mais recente de 2019, um ganho a favor da cirurgia, onde a gente tem aí um odds ratio também de 1.78, diminuindo aí o risco de morte por câncer de pulmão relacionado a esses dois tratamentos, favorecendo a cirurgia. Essa representação gráfica, aqui um detalhe interessante, que eu acho que o Carlos comentou também em outro estudo, mas a gente vê bastante, que as curvas vão se abrir a partir do quarto ano, 3 anos e meio, 4 anos, e aí sim a cirurgia leva uma vantagem nesse desfecho. Essa é a outra meta-análise, e aqui um dado interessante, é que a cirurgia perdeu o benefício da mortalidade específica por câncer, mas aqui valem alguns comentários importantes também em relação à metodologia, quer dizer, o follow-up pequeno, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, cerca de 50% dos estudos que incluíram SBRT não reportaram por completo o anátomo patológico antes de iniciar o tratamento, então eles não tinham confirmação histológica, e no braço cirúrgico, 15% teve um upstage mediastinal, ou seja, na linfadenectomia mediastinal durante a cirurgia, se percebeu que os pacientes não eram estadio 1. Nessa mesma meta-análise, quando a gente estratifica, ou subdivide pelo tipo de cirurgia, de novo, lobectomia e a ressecção sublobar, a gente também não vê mais o benefício da cirurgia, mas ainda valem essas críticas feitas aqui anteriormente sobre esse perfil de pacientes que foram incluídos. Quando a gente separa um pouco melhor esses pacientes, faz um subgrupo mais específico, ou seja, tumores menores do que 2 cm e todos com comprovação histológica, esses são dados também de um banco de dados extenso do CIRM, Medicare americano, então à esquerda de vocês a gente tem a corte completa e à direita os pacientes pareados por propensity score. Aqui também, se vocês olharem o hazard rate, a gente não vê diferença na mortalidade específica, mas se a gente prestar atenção, o follow-up médio foi de 3,6 anos e no final, onde a gente precisaria ver essa diferença, principalmente nos pacientes hígidos, onde eles têm uma sobrevida longa, se realmente a mortalidade por câncer não vai fazer diferença, a gente tem muito poucos pacientes. Então, realmente fica difícil a gente dizer que a mortalidade específica por câncer, tanto nesse estudo como na meta-análise anterior, ela é igual, quando a gente compara a cirurgia com a radioterapia. E aí, quando a gente pega tumores de adestadio 1 e 2, tumores de até 5 cm, aí a gente não tem dúvida e vejam que as curvas se abrem muito mais precocemente, claramente em favor da cirurgia. Então, mortalidade por câncer de pulmão seria um desfecho mais justo, mas mesmo assim a gente perde pacientes no braço da SBRT por serem mais frágeis. Mas, mais do que isso, o follow-up pequeno não nos permite dizer que a radioterapia tem um desfecho igual a cirurgia no que tange a mortalidade por câncer de pulmão. Para vocês terem uma ideia, 10 dos 14 estudos envolvidos naquela meta-análise tinham um follow-up médio menor ou igual a 3 anos. Então, realmente fica difícil. Mais uma vez, foram incluídos pacientes sem diagnóstico histológico para o braço de SBRT e a gente teve esse upstage mediastinal em torno de 15%. O risco de upstage mediastinal, falando um pouquinho mais sobre isso, esse é um dado interessante também, um dado, de novo, do National Cancer Database, que envolveu mais de 50 mil pacientes e aqui no eixo da abscissa, no eixo horizontal, a gente vê o número de linfonos dos secados, no eixo vertical a gente vê a taxa de upstage. A barra em azul é o upstage de N0 para N1 e a vermelha de N0 para N2. Então, claramente, quanto mais a gente disseca, mais a gente aumenta a nossa taxa de upstage. e isso a gente não consegue visualizar nos pacientes que fazem radioterapia, SBRT. A implicação disso a gente já vai falar. Isso daqui é só mais uma tabela que mostra nas grandes séries de pacientes operados para estadio 1, a taxa de upstage mediastinal gira em torno de 10% ou mais. A implicação disso é a quimioterapia adjuvante, esse é um slide clássico, todos nós conhecemos do estudo LACE, que mostra, claro, o ganho de sobrevida global e de sobrevida livre de doença. Não é nenhum ganho extraordinário, mas é um ganho que a gente consegue oferecer aos pacientes que vão para a cirurgia e têm seu upstage mediastinal. Então, baseado nisso e baseado em vários outros estudos, a recomendação das maiores sociedades mundiais, tanto de cirurgia como de radioterapia e oncologia, recomendo que a gente ofereça a cirurgia para os pacientes ígidos, pacientes com risco baixo e moderado, e deixe para os pacientes de alto risco o ASBRT como uma opção a ser discutida com o paciente. E sobre os pacientes de alto risco, para finalizar já, como o Carlos falou, a idade em si, na verdade, muitos de nós não acreditamos que a idade em si seja um fator de mau prognóstico ou considerar o paciente inoperável, mas sim, é nesse subgrupo de pacientes que a gente tem os pacientes inoperáveis ou de alto risco, e aqui em Negrito a gente tem as taxas de óbito em 30 dias, numa amostra enorme de quase 75 mil pacientes do CIRM Medicare também, mortalidade em 30 dias após tratamento. E aí o que a gente vê é que a mortalidade na cirurgia descola um pouco da radioterapia, não é nada proibitivo, mas isso precisa ser explicado para o paciente, que ele tem a opção de fazer um tratamento com menor risco de mortalidade pelo tratamento. Como perspectivas futuras, a gente tem dois estudos ainda muito iniciais, embrionários, então a gente vai demorar um pouquinho aí para ter esses resultados. E como recomendações finais, sim, cirurgia é o padrão ouro ainda, para pacientes de baixo risco ou risco moderado, e o racional disso é a maior sobrevida global para os pacientes submetidos à cirurgia. Mortalidade por câncer de pulmão após SBRT não tem resultados sólidos a longo prazo, a gente perde o benefício do upstage mediastinal e com isso de oferecer quimioterapia adjuvante pós-SBRT, mas SBRT ainda sim é uma opção excelente para os pacientes que são considerados de alto risco para a cirurgia. Muito obrigado. Obrigado, Fernando, excelente. Agora vamos abrir para discussão, fazer algumas perguntas, alguém quer fazer uma pergunta, por favor? Eu queria aproveitar e parabenizar o Vita e o Abraão, a gente sempre traz essa, acho que esse tema vai ser sempre discutido, porque a gente tem a tecnologia melhorando, os métodos de diagnóstico melhorando, as pessoas vivendo mais, tendo mais idade e que vão precisar de tratamentos como esse, com uma idade mais avançada. E eu como oncologista clínico, nada contra o Riad, vocês veem, a gente faz, estamos há mais de sete anos juntos, não é, Riad? Mas eu sempre fico esperando que alguém, o radiologista, o radioterapêutico também fale, escuta, vencemos essa discussão, mas está difícil, não é, Vita? Mas o que eu quero pontuar é que tem duas coisas que são fundamentais que vocês falaram, a primeira, avaliação funcional do paciente idoso, que é algo que ainda, existem ferramentas, mas ainda tem uma subjetividade, ainda é difícil, você pega um paciente de 75 anos, operáveis, fala, não, tudo bem, chegou nos 80, 82, fala, opa, peraí, e de repente esse paciente pode estar melhor do que o de 75, esse é um ponto. O segundo ponto é que nenhum desses estudos, a gente fala muito em medicina personalizada, pensando em terapia-alvo, com quimio, terapia-alvo, imuno, a gente fala um pouco de medicina personalizada pensando em cirurgia e em rádio, a pergunta é, nesse estudo que a resposta patológica completa foi baixa com rádio, apesar do tempo, a gente sabe em outros tumores que o tempo entre o término da rádio e a cirurgia é importante, qual que era o subtipo? Será que teve uma análise molecular para definir qual que é o subtipo de câncer de pulmão que responde melhor à radioterapia? Porque a gente sabe que essa imunogenicidade induzida pela rádio, ela pode ser feita, ela existe, mas se o tumor não tiver um perfil imunogênico, não adianta ativar a imunogenicidade. Então, todos esses estudos que eu tenho visto, eles não avaliam esse tipo de questão em radioterapia nem em cirurgia. A gente volta, fazendo uma comparação com câncer de mama, quando se fazia quimioterapia pré-operatória, neoadjuvante, e tinha uma resposta patológica de 30%, era geral, hormônio positivo, HER2, era tudo. Quando começou a se diferenciar e diferenciar o tratamento, essa resposta saiu de 30% para 80% de patológica completa. Então, eu não consigo ver ainda, não sei se essa pergunta, se tem algum estudo desses que tenta analisar algum subtipo molecular, alguma assinatura que fala, não, esse aqui vai melhor com radioterapia. Se é que tem algum critério para esse sentido. Na verdade, acho que esse estudo é único, né? Chama Missile Trial. Esse investigador principal, o David Palma, talvez seja um dos caras mais geniais da radioterapia hoje em dia. Acho incrível terem conseguido fazer esse estudo, né? Um estudo que saiu, assim, em aula blue, né? Que é o rádio cirurgia anel seguido de cirurgia. A minha sensação é que esse estudo vai vir tipo série do Netflix, tipo La Caça de Papel. Vai vir uma coisa aqui, outra ali. É um estudo que, como amigo, não cumprem essa resposta patológica de 60%. Porque talvez tenha alguma coisa por trás. Por exemplo, convencer os cirurgiões a fazer um verdadeiro trial, no Canadá isso é possível, de cirurgia versus radicirurgia. Porque se antes os cirurgiões fugiam desse tipo de estudo, eu acho que com esse tipo de argumento de que a resposta patológica é baixa, talvez seja atrativo fazer um estudo desse tipo. Outra área que eu não comentei, mas que é uma área muito interessante, e o Gustavo falou, é radiomix, né? Você juntar várias informações que, na verdade, vai te trazer uma ideia sobre qual é o verdadeiro controle local da doença. Carlos, eu tenho duas perguntas para você. A primeira pergunta, bem rápida, dentro desse estudo que você fez, qual foi, você lembra qual foi o índice de recidiva mediastinal exclusiva? Quantos, quer dizer, aquela nossa história que a gente opera, faz upstaging, downstaging, quantos desses recidivos são só no mediastino? Só por curiosidade, no teu estudo. Acho que é um ou dois. Eu imagino. É muito pouco. Imagino. Não sai disso. E a grande maioria que teve recidiva regional, teve recidiva à distância. E a gente tem bastante pacientes estudados com PET na recidiva, o que foge, talvez, até de outros tipos de estudos. Mas se a gente for olhar, por exemplo, esse estudo do David Palma, que fala sobre resposta patológica completa, a gente toma um susto. Esse estudo mostra 50% de recidiva regional. Tem mais recidiva regional nesse estudo do que recidiva à distância, que, em geral, é o principal padrão. E esses foram operados? Oi? E esses foram operados? Sim, talvez tenha um upstaging por causa da cirurgia. Sim, concordo com você. Mas não é só isso, não. E não é o único estudo que mostra isso. Tem o estudo, por exemplo, do Timerman. O estudo do Timerman também mostra uma incidência de recidiva regional alta, perto de 50%. Em geral, os estudos não mostram isso. Mas tem estudos, tem pelo menos dois estudos com alto índice de recidiva regional isolada. E tem uma outra, a segunda pergunta, assim, uma coisa meio filosófica. Então, a gente pega um paciente que é meio, assim, borderline para operar, faz radiotirurgia, como você fez. E no Timerman com os Luís, você fez petting em todo mundo, assim por diante. Aí, recomenda-se, você faz radioterapia, depois fica de olho nele, porque assim que ele recidivar, você opera. Você já não queria operar quando tinha um nódulo de dois centímetros. Você vai operar quando, depois de uma radioterapia... Será que é uma boa estratégia fazer radioterapia esperando para operar a recidiva, para resgatá-lo com cirurgia? Para isso, esse doente está muito bem para cirurgia, vai direto para cirurgia, para que precisa fazer tantas etapas? Porque ele vai ficar pior daqui a alguns meses, não vai ficar melhor depois da radioterapia? Imagino. O que você acha? É uma discussão bem filosófica essa. O que a gente... Qual vai ser a vantagem de oferecer radiotirurgia para esse paciente? Impedir que a cirurgia, numa proporção pequena de pacientes, encurte o tempo de vida desses pacientes. Então, você vai oferecer para ele um tratamento com uma chance de cura inferior, mas com uma mortalidade relacionada zero. Acho que é essa a ideia. Operar depois esse estudo interessante, esse estudo do David Palma, porque ele mostra que... Por exemplo, o estudo do David Palma, a mortalidade de 90 dias relacionada à cirurgia, é zero. Não, mas ele não esperou recidiva, ele operou de cara. Ele operou parte do protocolo. Ele operou de cara, mas você acha que se você deixar para operar na recidiva, você vai ter mais efeito colateral? Esse é o seu ponto? Pode ser. Pode ser. A refibrose fica maior daqui daqui de um mês e pouco, dois meses. Quer dizer, é uma coisa de se pensar, porque senão fica uma estratégia meio interessante. Então, vamos fazer o seguinte, você faz a radioterapia, se recidivar, você está à limite, depois opera. É uma coisa meio complexa convencer o doente. Não sei se convencer o doente, ou se convencer de uma coisa dessas. Veja, a gente tem uma experiência com câncer de bexiga que levou anos para pegar. Os protocolos de preservação de câncer de bexiga começaram nos anos 80. agora, agora, eles estão sendo aceitos pelos urologistas. E muito. Aumentou tremendamente o número de pacientes com câncer de bexiga que nós estamos fazendo radioterapia hoje em dia. Quer dizer, eu acho que é uma ideia que demora, é uma ideia que demora a pegar, tem os seus problemas, mas é a ideia de propor um tratamento menos agressivo, mas com a segurança de não perder a curabilidade desse paciente. Acho que é isso que a gente tem feito. Acho que a gente vai ter que, infelizmente, avançamos um pouquinho no tempo, ou felizmente, a gente vai ter que encerrar. Muitíssimo obrigado pelas apresentações, foram fantásticas. E serviu que você convenceu, não precisava nem fazer pergunta para você, Fernando, foi fácil essa. Você ganhou disparado. E agora vou convidar o Marcelo para a próxima, para a apresentação do trabalho. Tá ótimo. Bom, pelo tempo, a gente teria a apresentação de um dos prêmios live, a gente vai deixar mais para o final. Eu já vou convidar o doutor Santini para a próxima apresentação. O Fernando Santini é colega, oncologista clínico do Hospital Cid. e aí, o Fernando Santini